Opa pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só que bacana! Desenho feito com pó xadrez. É um vídeo rápido, não deu pra fazer detalhadamente, tá? Por causa da correria. O meu curso de desenho realista e fácil, tá? Primeiro link na descrição, se você não conhece. Tô elaborando mais conteúdo pra colocar lá dentro, mais aulas e isso pega tempo, leva tempo. Então fica tranquilo, mas as aulas aqui continuam, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fazer essa pele aí. E depois eu faço mais vídeos mais bem elaborados pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Eu quero lembrar também pro pessoal do curso que eu vou colocar uma aula, uma aula, tá? Não estava no meu projeto, mas eu resolvi colocar uma aula gratuita de desenho com lápis de cor. E é claro, com meus segredos lá dentro do curso, tá bom? Então é isso aí. Tamo junto! Isso aqui você encontra em qualquer material de construção. Eu fiz aqui uns testes, eu espalhei aqui, ó. Pra usar, tem ele marrom... Tem ele preto também, tá? São uns pozinhos aí, muito simples. Eu cortei aqui, ó. Você pode usar só um pouquinho, até um pouco que não dá nem pra perceber, ó. Um pouco que você pode usar. Ele dá pra substituir o lápis pastel, tá bom? Se por acaso na sua cidade não tiver o lápis pastel, você pode comprar isso aqui. Pra você fazer uns treinos aí. Eu vou até depois, vou dar mais dicas aí de material no pastel. Beleza? Pra vocês aí. Lembra que você só vai usar nesse caso, tá? Por acaso que ele é ruim pra trabalhar. Porque é melhor o lápis pastel, porque ele já vem durinho assim, é bonitinho, né? Você não vai ficar usando um material assim, porque é mais difícil, né? Mas eu vou tá fazendo a demonstração pra vocês aqui. Essa cor aqui, ó. Eu vou passar aqui. Em todo o rosto dela. Olha só que loucura. Não sei nem... Não sei nem o que é que vai virar isso aqui. Vou ser sincero com você. Eu tenho um branquinho aqui, ó. Eu tenho um branquinho aqui. Então eu vou passar ele aqui, né? Sem falar, Zé, é tudo isso pra poder usar o material. Poderia também, eu poderia também, eu poderia também usar só esse, tá? Não tem problema. Pra eu botar o algodão limpo. Poderia pegar só esse material aqui também, ó. Porque aqui é só uma... Uma demonstração aqui pra vocês, né? Poderia usar só esse. Dá uma sujada aqui, dá uma grande esfregada, tá? Porque não pode pegar excesso. Você pode fazer um teste aqui, ó. No primeiro, ó. Aí o que você faz? Você vai aqui, ó. Nas partes que é mais escuras. Você quer deixar ela moreninha. Simples assim. Com o dedo, ó. Pode dar mais uma caprichada aqui no encontro. Dá pra você não estragar, ó. Eu tô estragando aí. Pode rodar ele assim, ó. Em modo circular. Então, pra ficar mais... Aí você coloca o tomzinho onde você quer colocar. Dando mais uma esfregadinha aqui. Agora é o tempo que vai dizer, né? Pra você... Como é que vai ficar o trabalho. Você vai... Quanto mais tempo você gastar aí no seu desenho, mais ele vai ficar realista. Essa é a realidade, né? Você pode fazer sombra aqui. Ele bate um vernizinho aí. Aí pronto. Ok. Vamos continuar aqui, ó. Você pode fazer os risquinhos pra não sumir esses risquinhos aqui. Eles vão ter que aparecer. A gente faz isso. Vamos passar aqui só em alguns pontos. Agora vamos caprichar mais. Onde vai ficar branco. A mão suja. Passa o dedinho que já tá limpo. Passa o dedinho. Só o dedo, tá percebem? Um pouco agora. Um algodão pra ficar mais liso, né? Se pôr usar um contonete também. Um algodão pra ficar mais liso, né? Um algodão pra ficar mais liso. Um algodão pra ficar mais liso. Um algodão pra ficar mais liso. Um algodão pra ficar mais litos. Um algodão pra ficar mais liso. E o curso de três AME pra ficar mais liso. Tchau, tchau. 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 aqui o branco, pega um dedinho, cola um dedo mais limpo, ó, tá bom. O algodão limpo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.